Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma integração com o OpenGraph.io. O que esse site faz? Ele traz informações referentes a diversos sites. Fatalmente, você já viu isso em redes sociais. Quando você digita algum link, ele sobe uma imagem com título, a logo do site, uma descrição, informações referentes àquele determinado link. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve no canal, já me ajuda muito. Ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu subir vídeo aqui no canal, tá? Se você não quer, se você acha que o YouTube não vai lhe avisar, eu te aviso, tá? Se inscreva lá no grupo do Telegram, que é assim que eu subir um vídeo novo aqui no canal. E eu te aviso, eu envio em primeira mão lá, tá? Então, bora lá, bora pro vídeo, vamos lá. Bem, galera. Primeiro passo é o seguinte. Você vai acessar aqui, ó. OpenGraph.io Esse site aqui. OpenGraph.io Beleza. Ele pediu para eu checar meu e-mail. Eu vou acessar meu e-mail aqui e vou abrir, tá? Vamos ver se recebeu. Ainda não recebi. Agora sim, chegou. Vamos lá. Vou acessar aqui. Eu vou acessar diretamente aqui o dashboard, tá? Aqui nós temos o site aqui da OpenGraph. E aqui ele já nos informa todos os planos disponíveis aqui na plataforma, tá? Nós vamos utilizar aqui o plano free, né? Que a gente tem 100 chamadas aqui por mês. É somente para teste mesmo, tá? Então, se você for utilizar essa ferramenta, acho que sugira aqui o plano starter, né? Tem 25 mil chamadas. E a partir disso, a cada mil você paga 800 de dólar. Acho que vale a pena, dependendo da sua aplicação, né? Então, vamos lá. Eu vou gerar aqui um... Cadê a chave? Ah, preciso selecionar aqui o plano que eu quero. Vou selecionar aqui gratuito. Beleza. Ele já criou aqui minha chave API, tá? Eu vou copiar ela aqui. Vamos lá no Bubble. Você vai vir no Bubble aqui em plugins. Você vai baixar esse plugin, se você não tiver, ó. API Conecto, tá? Baixa ele aí. Adiciona em plugins. E eu já criei toda a integração aqui, tá? Se você... Só você clicar aqui em adicionar a nova API. Colocar o nome aqui, tá? Expandir isso aqui. E colocar o nome da chamada aqui. Eu vou apagar isso aqui que já tem ali em cima. Tá aqui, ó. Open Graph, tá? Eu vou expandir isso aqui. Aqui tá a minha chamada data. Botei o nome data. Beleza. Como é que a gente vai fazer essa chamada? São esses dados aqui, tá? Aqui nessa página não tem a documentação, tá? Mas você vai fazer o seguinte. Você vai acessar... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ah, um momentinho. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Aqui tá o passo a passo, tá? Você vai... Você vai criar... A gente criou já a chave, né? Agora, você vai fazer uma chamada do tipo get para esse endereço aqui, ó. Open Graph.site. Tá? O endereço é esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra visualizar melhor. É esse aqui, ó. Tá? Eu vou deixar esse arquivo aí. Esse... Eu vou compartilhar esse link. Aí na descrição e no grupo do Telegram, tá? Então, é esse endereço mais a URL que você quer trazer os dados encodada em... Como é encodada? É em formato de endereço, tá? De barra de endereço. Interrogação. O app id igual a sua chave API, tá? É isso que tá aqui nesse endereço, ó. Gatwp.site. O que é essa... Essas chaves aqui no URL? É um parâmetro que eu coloquei na... Na URL aqui, tá? Que é justamente a URL que a gente quer. A URL tá aqui. E aqui, eu criei aqui, ó. Esse aqui é a minha URL encodada, tá? Veja que ele vem com essas porcentagens aqui. Eu não deixo ela como privada, tá? Deixa eu deixar ela... Pública. Interrogação.appid igual a sua chave API. Aqui a gente vai colar a nossa chave. Eu vou ter que refazer. Opa. Ele copiou errado. Copiar aqui, ó. Copiar. Vamos lá. Aqui. Colar. Beleza. Minha chave API tá colada. Você adiciona mais um parâmetro aqui, tá? No cabeçalho aqui. Você adiciona aqui, ó. Adicionar um parâmetro. E você vai colocar a mesma coisa. Appid e o seu... A sua chave API, tá? Vou colar aqui. Beleza. Vamos reiniciar essa chamada. Vamos ver o que é que ela nos retorna aqui. Beleza. Ela retornou aqui todos os dados. Eu vejo que ele já me trouxe aqui, ó. O título. Toei. Todo mundo tem uma tribo, que é o meu site. Minha plataforma. Aqui tem a descrição, tá? E aqui tem a imagem. Ele traz todos os dados que você quiser referente ao site. Vamos salvar. Beleza. Nossa chamada API já está completa. Já está feita, tá? Aqui agora é só a questão do Bubble agora, tá? Aqui nesse arquivo tem tudo detalhadozinho, tá? Para vocês. Se vocês quiserem aí. Aqui tem uma foto do que está. E beleza. Vamos lá. Eu vou deixar esse arquivo, na verdade, eu vou deixar lá na minha comunidade, tá? No Toei. Vamos lá. Vamos para o Bubble agora. Aqui no Bubble, a gente já fez a integração. Já fez essa integração aqui dentro do API Connectant. Já está funcionando, tá? Então, agora a gente vai vir para a construção da nossa aplicação no Bubble. Então, vamos lá. Eu criei aqui, galera, somente para exibição, tá? Eu criei aqui o seguinte. Isso aqui é um grupo repetidor. Eu criei aqui no meu banco de dados uma tabela chamada mensagens, tá? Mensagens. Não é exatamente assim que faz um chat, tá? Eu só quis fazer a mensagem, somente. Então, aqui tem um conteúdo, que é do tipo texto. Eu coloquei aqui Graph Descrição, que é do tipo texto. Graph Imagem, que é do tipo imagem. E Graph Título, que é do tipo texto. E a URL, que é do tipo texto. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, nesse grupo repetidor, eu estou puxando um conteúdo de mensagens, que é essa tabela que a gente acabou de criar. Eu estou fazendo duas seixas de mensagens, tipo de mensagens, tá? Escolhe aqui, mensagens. Estou trazendo todas as mensagens, tá? Beleza. Aqui dentro, eu criei um texto, trazendo o conteúdo dessa mensagem, tá? E criei um grupinho aqui, ó. Esse grupo é do quê? Podia ser grupo, podia ser só o texto, tá? Mas eu criei um grupo. Eu copiei desse outro grupo aqui. Vamos lá. Ele é do tipo conteúdo de mensagens. O conteúdo da célula atual, tá? Aqui, eu trago o grafimagem. Aqui, eu trago o graftitulo. E aqui, eu trago o grafdescrição, tá? E o que é isso aqui? Isso aqui serão as informações referentes ao site, tá? Que você quer compartilhar. Então, vamos lá. Como é que eu vou trazer essas informações? Bem, um chat funciona como? Um chat funciona. Tem um multiline input, onde você digita o que você quer. E clica no botão enviar. Ele envia mensagem. E também, se você colocar um link, vai aparecer informações referentes àquele site. Miniatura, descrição e título. Geralmente, é isso. Beleza. Eu criei aqui um multiline. E um botão para enviar. Aqui dentro, eu criei esse grupinho aqui. Que agora, esse grupo, é para a gente exibir o que? As informações de sites, tá? Ele aqui, tipo conteúdo. É do conteúdo tipo data. Que é aquela nossa chamada que a gente fez aqui, ó. Bem, é essa chamada aqui, ó. Data, tá? Então, aqui. Um tipo de conteúdo. A gente está puxando o conteúdo tipo data. E qual é a fonte dessas informações? Vem de lá, daquela nossa chamada. Que eu coloquei do nome de Open Graph, tá? Que está aqui. Cadê plugins? Aqui, ó. Open Graph data. Tá? Então, vamos lá. O que é que eu coloquei aqui? Seguinte. O provedor dessa API, quem é? Open Graph data, a mesma coisa. E aqui, na URL, o seguinte. Eu coloquei aquele HTTP, porcentagem e tal. Que é o endereço encodado. Mais o valor de um input. Que eu coloquei input, URL salva, velho. Tá? Onde é que está esse input? Esse input está aqui, ó. É esse aqui. Input, URL salva, tá? Aqui, vem um conceito mais avançado. Mas, eu vou deixar tudo certinho lá naquele documento aqui do Notion, tá? Que eu vou deixar lá na minha comunidade. Então, seguinte. Esse multiline aqui, ó. Velho. Eu estou... O... Calma. O conteúdo inicial desse input é o quê? É o valor do multiline, onde o usuário vai digitar aqui, tá? O usuário vai digitar aqui a mensagem. O valor dele, extraído com regex. Tá? E o regex é esse código aqui, ó. Esse... Essa paradona cabulosa aqui, tá? Então, seguinte. Vamos lá. Recapitulando. O que é que vai fazer? Assim que o usuário digitar aqui, que ele colocar algum link, www.facebook.com, ele vai extrair esse endereço e colocar aqui, nesse input, tá? E a gente vai trazer a URL para exibir os sites a partir desse input aqui, tá? Então, vamos ver isso acontecendo para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Vamos lá, carregando aqui. Bem, vamos lá. Fala, galera. www.toe.com E já pegou aqui, tá vendo? Ele extraiu meu endereço. E agora, exibiu aqui no meu... No meu grupinho, que é para exibir, né? O... O conteúdo do site. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Com a mensagem, a gente vai criar aqui, ó. Enviar. A gente vai criar algumas ações, né? E eu vou criar uma nova mensagem. Eu estou trazendo o conteúdo de ontem. Multiline input, velho, tá? A URL. Eu estou pegando do input, salva. Velho formatado como URL. Esse aqui não precisa, tá? Porque ele já vem. Se quiser, a gente pode até tirar esse aqui, ó. Vou deixar. A gente pode tirar esse aqui. Beleza. E agora, vamos colocar os outros campos. Que vai ser o quê? Grafo descrição. Vai vir de onde? Vai vir daqui do nosso Open... Da nossa... Da nossa API, tá? Então, vamos colocar aqui novamente, ó. Apaga esse toy aqui. Opa. A gente tem que colocar... Deixar aquele... A gente tem que deixar aquele... Endereço, tá, galera? A gente apaga só isso aqui. Eu vou copiar isso aqui, tá? Vou tentar colocar aqui. Agora ele não vai. Ah, foi. Isso aqui vai vir do input URL salva. Beleza. A descrição a gente quer, tá? Então, tá aqui, ó. Description, tá? A imagem vai estar onde? Eu vou copiar isso aqui. Copiar essa expressão. Colar. Aqui agora, vai vir da imagem. E o título. Vou colar novamente a expressão. Vai vir do nosso título. Isso aqui a gente está pegando o quê? A gente está pegando as informações da API, tá? E salvando no nosso banco de dados. É isso que a gente quer. Então, vamos lá. Vamos ver se isso está funcionando. Eu vou apagar essas outras... Esses outros... Essas outras mensagens ali. Para a gente exibir melhor, tá? Aqui foi de alguns testes que eu estava fazendo. Vou apagar aqui. Beleza. Vamos lá, botar assim. Fala, galera. Conheça... Minha comunidade. www.toe.com Beleza, olha. Trouxe aqui. Trouxe informações aqui. E agora eu vou criar. Vou enviar a mensagem. Veja que ele criou a mensagem aqui. A nossa mensagem. E trouxe as informações aqui da nossa API. Se eu mudar aqui novamente, ó. www.seencodar.com Ele já trouxe as informações aqui. Miniatura. A gente cria a mensagem. Ele já traz a mensagem aqui. Tudo certinho. Tudo formatado. E isso aqui você já só fez uma chamada, tá, galera? É importante você salvar realmente isso aqui no banco de dados. Você não puxar da API do banco de dados. Porque sempre vai estar trazendo informações da API. Vai estar gastando crédito seu do... Da sua API, tá? Então... Essa ferramenta é muito boa para você tentar compartilhar de forma mais robusta. De forma mais... Aqui você pode botar até um botão também, tá? Para você direcionar a pessoa para o site. Aqui não... Se você clicar não vai em nada, né? Mas se você quiser você pode... É... Colocar... Quando clicar isso aqui você ir para o site determinado, entendeu? Então... É assim que a gente usa a API do Open Graph. Espero ter ajudado vocês aí. E... Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, galera. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.